Julião Cardoso na área, Assalte Carro Forte. No final a gente troca aquela ideia rápida, fone de 10 pontos no ouvido, play. My Street. Vamos lá. Esta é uma obra cinematográfica fictícia. Assalte Carro Forte, dirigido por Rafael Carlos. Vamos, mano. Eu sou um pavô na altura da Dutra, fumei um balão com a 9 na cintura, piloto não pangou se os cana brotar. Mota uma japa do que a viatura, tudo derrado, não vou destravar. Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar. Naquele momento eu soi frio, vi um amigo com o corpo queimado. Infelizmente não tem outro jeito na selva tocar, só então é caçado. Volto pro morro com o bolso letado, jogo dinheiro em cima de um aéreo. Mídia quer saber o próximo passo, se arrebia o plano deu certo. Todo meu irmão não porta num fuzil, todo meu irmão não porta numa glock. Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte. É que o BG tá de glock e o BG tá de glock. É que o Orochi passou de BEM e sabe que ele é o rei do Timote. Todo meu irmão não porta num fuzil, todo meu irmão não porta numa glock. Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte. É que o BG tá de glock e o BG tá de glock. É que o Orochi passou de Bambi, sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão, papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos, os tri tá bandido na mesma intenção Traçante vermelho, ilumina o céu, que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba, de alta potência, explodimos o cofre, agora os amigos entram É só pitivo de raça, se reage norte passa, bloc sempre na rajada Aqui o trem bala não para, missão extraordinária, só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro, bicho que é blindado BMW sem placa, Avenida Brasil passa nada, meta é voltar com a bagaça Aqui o trem bala não para, todo meu irmão porta num fuzil Todo meu irmão porta numa Glock, metador cria para Brasil Explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock O BG tá de Glock É que o horário de passão dele Anticarro, bicho na pista, nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro, geralca a missão completa Basta no morro Tiro pro alto e as douras Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo Menorzinho portando o OK ganhou frente de morro Tá aí de novo, ele é frente do morro O mais perigoso de BM azul é o rei da pinotada É o brabo Que é marula, comeu bonde, pergunta qual vai depois do corte Mente em criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida Tipo gato, nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabe o que é Saio na missa, em todas as notícias BM azul, brindado, raja na pista 5 AK, 5 milhões com cria Sem ninguém filmar E eu falar que é mentira HR, baby, dentro da minha 6 Melhor TG3 dentro da Renegade Dando fuga na Blaze, meu plano é perfeito Se tudo der certo, não vai virar cheio Mano, eu pego minha dúzia, essa porra não enfeite Nada de corrente, não treme, não peixe Tropa da minha street, fique à vontade E a vontade na pista, me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeço a Deus, amém Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Ah, mano, tiozão aqui se empolgou, né, mano? Não, melodia gostosa, vozinha gostosa do refrão, mano Mikes são brabo, mano, tá louco Main Street Esse aí é aquele mano lá que... Que era da segurança lá e facilitou a entrada, né, mano? Aí Parece que é ele ou eu tô viajando Vem uma recompensazinha, né, mano? Facilitou a parada Eu não sei se eu tô viajando aqui Mas esse mano aí pareceu, né? Aquele que facilitou a entrada lá Dos mano lá na hora do assalto Facilitou a ação, né, mano? E sempre rola isso, né, mano? Numa ação assim de assalto A carro forte, a banco, sei lá Sou nenhum especialista nessa porra não, viu, mano? Mas a gente sabe que sempre tem alguém facilitando, né, mano? Não tem só os linha de frente, não, mano Não tem só os moleque linha de frente ali Pá, não, pô Os contenção, não Tem sempre alguém facilitando Alguém que dá uma dica, né? Alguém de dentro que dá uma informação privilegiada Alguém que facilita uma entrada, né? Você pode observar que quando tem esse tipo de assalto A banco, a carro forte Nunca é comunicado Eles falam exatamente o valor que foi roubado Então, além dessa parada aí de filme, da ação Tem muita coisa e muita gente envolvida por detrás, mano Então tá aí, né, mano? Gostei desse som, mano Achei foda Igual falei o tiozão aqui Se empolgou cantando o refrão, né, mano? Achei muito legal, né? Mas como diz ali no início do clipe, né? Isso aqui é uma obra fictícia, né, mano? É como se fosse um filme, pá Que os moleques tão contando aqui a história De um assalto ao carro forte, né, mano? Aqui na minha timeline Aqui tá aparecendo aqui nos recomendados O canal do Bigode Polêmico, né? O Gustavo, o nome dele Salve, salve, Gustavo De vez em quando eu troco uma ideia com o Gustavo E ele fez essa reação desse som aqui Com o pai dele que é cana, né, mano? Acabando esse vídeo aqui Eu vou dar uma olhada aqui O que o pai dele falou desse som aí, né, mano? A gente sabe que é uma ficção Que é como se fosse filme Que não é realidade, né, mano? A gente sabe que os meninos não são bandidos Provavelmente ele falou isso Mas, mano, tem uma parada, mano Tem uma parada Esse lance de contar assalto a banco, né? A carro forte Isso acontece Várias outras músicas de rap Já abordaram esse tema Nós temos um clássico Que é o Quinto Vigia, né? Do N. Dinaldin Um clássico do rap nacional Que ele conta o assalto a um banco Mas lá a história não deu bom Lá no final, né, mano? Ele acaba morrendo O personagem E aqui deu bom, né? Que os moleques levou dinheiro Pro morro Comemorou com a comunidade Pá Pagou quem ajudou Beleza, aqui deu certo Mas lá no Quinto Vigia Não deu certo Mas, mano, o que eu quero dizer Que a gente sabe que esses meninos Não são bandidos, né? Mas, mano, tem uma parada Muito louca aqui Que eu vou falar, né? É... Eles não são bandidos Mas talvez eles conhecem Essa história do outro lado também, né? Talvez eles conhecem a história do outro lado Porque o rap O trap Até mesmo o funk Músicas do gueto Músicas da periferia Contam ali a realidade Né? Local A vivência de algumas pessoas Daquele local Enfim, os meninos são poetas Eles não precisam necessariamente Contar a história deles Eles podem estar contando a história De alguém que eles conhecem E que pra mim isso não é demérito nenhum Eles são poetas Poetas do gueto Da periferia Que contam histórias Que as pessoas do gueto Da periferia Enfim, viveram Se envolveram Entendeu? Que deu bom Que deu ruim Histórias felizes Histórias tristes Né? Nem sempre histórias boas Às vezes histórias ruins Mas que são realidade Mas enfim Tá aí Sonzão ficou brabo, mano Gostei muito do Borges No início O Borges já vem com aqueles Versão ali De crime mesmo De conhecer a realidade Ali Dos bastidores Da parada O Bialzin também chegou Com esse discurso Pesado O Chefin E o Oruan Já vem com aquela Lance mais melódico Gostei muito do Oruan Com a melodiazinha Pá O Chefin também E finalizou Da melhor forma Com o Orochi O Orochi achei imponente Ali Com aquele timbre de voz Dele Aquele estilão dele Achei brabo demais O Orochi aí Nesse som Foi um dos que mais Me chamaram atenção Rapaziada Deixa eu mudar um pouquinho Aqui de assunto Só para mim dar uma ideia Para vocês mano Eu conheci uma plataforma De jogos online Chamada Betfair Isso mesmo mano E lá eu estou fazendo Uma graninha extra E dá para você fazer Uma graninha extra também E você pode até falar Pô Julião Estou sem grana mano Eu não tenho dinheiro Para ficar fazendo investimento Numa plataforma De jogos online Mano Mas na Betfair Você não precisa De muita grana Para começar o seu investimento Não mano Com 20 reais 20 reais Você já começa A fazer investimento Lá na Betfair Beleza? 20 reais E detalhe Se você fazer uma recarga De 100 reais Acima de 100 reais Você já ganha 50% De bônus Entendeu mano? Acima de 100 reais Você ganha 50% De bônus Mas o valor mínimo De investimento Na Betfair É de 20 reais Mano É pouca grana É para fazer um dinheirinho Uma graninha extra Se divertindo E a praticidade Na Betfair É muito grande Mano Quando você precisa De sacar a grana Mano Você consegue sacar Esse dinheiro Em poucos minutos Via Pix Mano Vale a pena você conhecer Então vamos lá rapaziada Clicando no primeiro link Da descrição Você já cai direto Aqui no site Da Betfair Tá aí ó Uma mensagenzinha Dizendo que você tem Que ser maior de 18 anos E tal né mano E também já tá dizendo aí Que você vai receber Um bônus A cada amigo Que você indicar Vamos lá Tá aí ó Mostrando VIP Bônus exclusivos Para quem é VIP A recarga ali Com 50% Para você que depositar 100 reais Como eu falei Novo jogador Ganha 6 reais de presente Enfim tá as informações Aqui no site Tá aqui os três jogos Que é o DC O Crash O famoso Crash E o Plinko Que eu falo O jogo da parede Mas eu confesso Para vocês Que o que eu mais estou jogando Aqui na Betfair É o jogo do dado O DC Muito simples Para você que não conhece Eu venho aqui E escolho uma numeração Eu vou escolher aqui 40 Número 40 39 39 39 Vou colocar rolar sobre Ou seja Para mim ganhar Tem que dar um número Acima de 39 Porque eu cliquei No rolar sobre Beleza? Vamos lá Vou aqui fazer uma aposta 2 reais Só para a gente fazer um test drive aqui Para o rapaziada entender Vou apostar Vamos lá Vamos lá Acima de 39 Ganhei Viu? Porque eu cliquei no rolar sobre Vamos lá Vamos mais uma vez Tem que dar acima de 39 Para mim ganhar Vou apostar mais uma vez 35 Aí Eu já perdi Entendeu? E quando eu perco O que que eu faço? Eu venho aqui E dobro a aposta Essa é minha estratégia E vem dando muito certo Vamos lá Vou apostar mais uma vez Aí Acima de 85 Ganhei Beleza? Mano Se eu clicar no rolar de baixo Aí inverte né Vou escolher o 53 Por exemplo né Como eu cliquei no rolar de baixo Então o número tem que dar abaixo Né Do meu número escolhido Que é o 53 Vamos lá Vou apostar mais uma vez 23 Aí Ganhei Tá vendo? Esse é o que eu mais gosto Que é o disse O jogo do dado Mas não tem como você também Entrar para jogar no site Da Betfair E não dar uma jogadinha No famoso Crash né mano Vamos lá Vamos lá O Crash é emocionante Ainda dá para ganhar uma graninha E a tática que eu uso no Crash aqui mano É sempre dobrar a aposta Quando eu perco também né mano Como eu fiz lá no jogo no Nisse O jogo do dado Olha até onde foi mano Eu crachei no 2 mano Olha onde vai Ah se eu tivesse segurado Eu tinha ganhado uma grana aí Mas é o seguinte mano A estratégia que eu uso rapaziada É essa É sempre dobrar a aposta Perdi dobro Perdi dobro Entendeu? Vamos lá Mais uma vez aqui no Crash Vou apostar mais 10 reais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai vir Um dinheirinho para mim agora também Vou crash Não vou crashar muito não Também vou crashar Depois do 2 viu Eu não vou avançar muito não Vou avançar muito não Depois Hum Parece que eu tava sentindo Aí rapaziada Que que eu faço quando eu perco Foi até bom perder aqui Que que eu faço Eu venho aqui e dobro a minha aposta Toda vez que eu perco Eu costumo dobrar a minha aposta Para recuperar o dinheiro E vir uma margenzinha de lucro Vamos lá Dobrei para 20 Bora 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 Vai começar Mano é muita emoção mano Isso aqui me prende demais Vamos lá Valendo Não vou muito longe não Não vou muito longe não Não vou muito longe não Vou crashar no 2 Para recuperar minha graninha E ganhar um lucrinho Ah Vou crashar Crashar Porque aqui eu já lucrei Beleza E minha estratégia é essa rapaziada Perdi eu dobro a aposta Né mano Para ganhar um lucrozinho em cima Beleza Então tá aí rapaziada Clica no primeiro link da descrição Conheça a Betfair E faça seu cadastro Comece a fazer o seu investimento E lembrando que a estratégia que eu uso É aquela mano Se não deu bom na primeira rodada Eu dobro Não deu bom na segunda rodada Eu dobro Até a terceira eu costumo dobrar Não deu bom na primeira rodada Eu dou uma dobrada Na segunda rodada também Às vezes não dá bom Eu dou outra dobrada Essa é a minha estratégia né Porque aí sempre tá entrando um lucrozinho Beleza? Então rapaziada Baixe agora mesmo o Betfair Mano é o primeiro link na descrição Lembrando que se você fazer o primeiro depósito acima de 100 reais Você vai ganhar 50% de bônus Indicando amigo você também ganha E lembrando também que você pode sacar rapidamente em poucos minutos o seu dinheiro através do Pix Beleza? Betfair, primeiro link da descrição Tchau 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 Tchau, tchau.